As praias estavam vazias. Bora acompanhar a reportagem. Um cenário paradisíaco e deserto. Nem turistas, nem os moradores do Conde estão nas praias. Olha só Praia Bela, local conhecido não só pela exuberância, mas também pela grande movimentação nos bares e restaurantes aos finais de semana. Agora, eles estão fechados. As mesas e cadeiras estão empilhadas. Não encontramos os comerciantes e até a natureza, silenciosa, parece sentir falta das pessoas. O clima parece triste, mas em meio à pandemia do Covid-19, este é o objetivo da Prefeitura da cidade. Evitar aglomerações não só de moradores, mas também de turistas. A gente começou com uma ação da guarda, evitando que ônibus e vans com até sete lugares entrassem no município, porque o acesso às praias está vedado pela Prefeitura. Na semana passada, no feriado de Páscoa, o Conde é uma cidade turística. Muitas pessoas têm casa de veraneio aqui. Então, para fazer o monitoramento de quem entrava, nós fizemos as barreiras sanitárias com profissionais da saúde, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, técnicos e outras pessoas, junto com a guarda, aferindo a temperatura das pessoas e também orientando o ponto de isolamento social, higienização, importantes para prevenir a Covid-19. Só que nós percebemos, durante os quatro dias, que o aumento de carros aumentou, foi muito grande. Então, por uma estimativa da guarda, na quinta-feira começou com seis mil carros e no domingo, no período que eles avaliaram, mais de dez mil carros entraram aqui. Além dos eventos que a gente acompanhou aqui, as pessoas indo para os rios, tentando burlar o acesso às praias, se movimentando nas ruas, fazendo churrasco, festas. Então, tudo isso é muito delicado no momento que a gente está. Há cerca de dez dias, três barreiras sanitárias foram instaladas para monitorar a entrada na cidade e ter acesso às praias, ainda mais em períodos de feriados, onde muita gente aproveita para curtir e esquece os cuidados que devem ser tomados. Nesta barreira, além da presença dos guardas municipais, foram colocados cones para bloquear o trânsito em direção à praia de Barra de Gramami. Mesmo sem casos confirmados do novo coronavírus no Conde, a estratégia é manter o isolamento social, para evitar que a doença atinja a população, principalmente porque aqui não há hospitais. Pelo visto, as pessoas têm respeitado o que pede a gestão municipal, mas na última sexta-feira, uma ação judicial determinou a suspensão das barreiras, justificando o direito de todos de ir e vir. Estamos recorrendo porque nós discordamos dessa decisão. Nós estamos protegendo as barreiras sanitárias da forma como a gente pensou. Elas começaram de um jeito, né, de monitoramento, mas a gente viu que é difícil monitorar as pessoas. A gente identificou 250 pessoas com temperatura acima do indicado. Só que foi difícil, não conseguimos retorno de todas, não conseguimos que as pessoas nos atendessem. Então fica muito difícil de monitorar. Mesmo assim, a prefeitura manteve as barreiras no último final de semana, monitorando principalmente a entrada de veículos com mais de sete ocupantes. E ainda falando sobre o fechamento das estradas do Conde, uma história do Conde, um adeus.